Eu sou o Vlad Oliver Bom, nós vamos para a última parte Desta área Desta sessão do projeto Do nosso amigo Joe Gart Onde ele fala de Water E Water, para ele Vejam só Content Brushify Material Water Ocean Ah cara, eu não sei Em primeiro lugar, eu não sei dizer para vocês Se eu tenho as mesmas coisas Que ele Então a gente precisa vir aqui Content Content Browser 1 A gente vem aqui e vejam só Water, Ocean Aqui está O que diz o nosso amigo Veja, isso aqui é um Static Mesh Que tudo que a gente precisa fazer É puxar isso aqui para cá E nós teremos a nossa Water Teremos? Não tenho a menor ideia Vejam que estou esperando Estou esperando para ela aparecer aqui Parece meu amigo Puf, aqui está ela Bom, muito provavelmente Coisas que acontecerão aqui Eu tenho uma Static Mesh Muito pequenininha Muito pequenininha E muito, provavelmente Muito colada Muito descolada Da realidade aqui Vamos ver o que ele fala O que ele faz Para ajustar isso aqui Bom, o que nosso amigo faz Para não nos assustar É o seguinte É mostrar aqui Muito, muito, muito Fortemente Que isso aqui Nada mais é Veja, eu estou numa região Que é meio ruim De exibir a minha Water Aqui, né Estou na área de penumbra Aqui dela Sei lá Eu sei Espera aí Isso aqui Vamos Viajar lá para trás Aqui Para ter um solzinho Para iluminar a minha água, né Aqui Vamos ver se eu consigo W W Ah F F F F Aqui Se eu não me engano F, né F Eu estava esquecendo, cara Já estava esquecendo F de novo Que o F me permite Bom, deixa eu ver aqui Se eu estou vendo alguma coisa F outra vez Cara, difícil Vejam só O que vocês estão vendo É uma leve transparência Ok A água está aqui, cara Vejam só E é um ladrilho de água Muito pequenininho Ou seja A primeira coisa Que nós teremos que fazer Se a gente quiser usar Essa água efetivamente É aumentar esse ladrilho É A gente pode fazer isso por aqui, né O que faz nosso amigo Para iniciar O nosso Vejam só Opa Não façam isso Que eu acabo de fazer Ou seja Não mexam com o Dimmer Esse tipo de Vejam só Mil Cadê Aqui está Vejam o seguinte Cara De repente Está dentro da água Essa porra toda aqui Cara Olha só Que maravilha Noé Noé Volta aqui Noé Vejam só O que você tem Eu acho que Isso aqui Está muito Mergulhei Minha estraga Da dentro da água Como vocês podem ver É uma coisa Meio oceânica Mesmo Não é uma coisa De aguinha Vejam só Se eu diminuo Aqui Vejam Eu tenho muito pouca água Na verdade Para Não tenho Não estou tendo Como vocês estão vendo Eu não estou tendo Essas áreas Estão bem Está tudo muito Sem relevo Para que eu possa ter Por exemplo Um mar Enfim Algum lugar aqui Deixar isso aqui Um pouco menos Ruim Como é que se faz isso? Bom Basicamente Se você quiser Ter Um relevão Aqui Ou um troço Aqui O jeito É você entrar No seu Landscape Ok Vamos dar um Dar um Minimizada Nesse negócio Aqui Sculpt O meu Sculpt Aqui Eu vou dar um Sculpt Mesmo Ok E vamos dar um Talvez Aumentar o tamanho Do meu Brush Size Ok E acho que é Alt Deixa eu ver Se é Não Control Não Não é com Control Control Z É com Shift Então Ah Shift 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 E lá vamos nós Gastar o ambiente Aqui Para tentar Achar o mar Né O nosso mar Aqui está Meio sem mar Ok Vejam aqui Se você faz Esse tipo De Tipo de Approach Aqui Vejam só Eu tenho Um laguinho Já né Esse meu Laguinho Já está Mais Ok Bom Eu tenho Muita área E aqui Se eu quiser Fazer É Se eu quiser Fazer na minha Estrada Ele é Estrada Afora Eu vou Bem contente É Point Shift Aqui Vejam só Vamos Diminuir Aqui Fazer uma Cava E aqui Vai aparecendo A nossa Lagoa Ok Vejam só Aqui está Ela Ok Bom Isso aqui Não é o fim Da picada Acho que Isso aqui É bem Bacana Mostra Bem Vejam só Eu estou tentando Integrar Fazer um pouco Mais de realismo Uma certa Integração Entre o meu Marzinho Aqui Enfim É isto Aqui está Essa área Vocês não contavam Com a minha Astúcia O que eu posso Fazer aqui É o seguinte Vejam só Landscape Give Water Eu vou pegar A minha Water Aqui Vou levantá-la Um pouquinho Vai ver Quanto dela Eu consigo Colocar Na minha Na minha Na minha Na minha cena Aqui Bom Algumas coisas Para variar Bom Isso aqui É muito bacana E muito de pertinho Vocês verão Que ela some Não Mas É possível Você fazer Com que essa Water Se mova Ok Isso é uma coisa Se mova Na minha Estrada Ok E é possível Também Você fazer Alguns Ajustes De É Isso aqui Está muito Infusão Muito qualquer Nota Aqui Dá para Fazer uns Ajustes Eu vou Conseguir Fazer Não tenho A menor Ideia Bem Uma coisa Que faz Nosso amigo Para ajustar Essa condição Aqui Como vocês Estão vendo Vejam só Eu gerei Uma Eu gerei Um mar Que é Eu gerei Um Um lago Aqui Uma superfície Que é maior Até do que A minha Landscape E eu não Precisava Que isso aqui Fosse tão grande Talvez Se eu Vamos fechar Isso aqui E dar uns Quatrocentos Vamos ver Quatrocentos ainda É grande Se vocês querem Saber Ok Mas Talvez Conseguir Colocar Isso aqui Um pouco Mais Para cá Vejam Eu estou Com a minha Lagoa Aqui dentro Deu até Ser menor Um pouco Mas Minhas Lagoas Estão aqui E eu Estou com Tá Por enquanto É uma foto De uma lagoa Não sei dizer Para vocês Se Aqui Minha estradinha Também Acaba Vejam só Tá bonito Isso aqui Mas Eu acho Que A minha Lagoa Acabou Entrando Aqui No Na minha Baixada Aqui Né Ô Meu amigo Isso aqui Isso aqui É terrível Talvez Eu possa Na minha Water Aqui Abaixar Um pouco Mais Aqui Ter menos Incidência Eu queria Só um Laguinho Ok Bom Muito bem Esse lago Tá muito Ruim Se vocês Querem Saber E deve Ter um Jeito De a gente Corrigir Um pouco Essa Primeiro Essa falta De contato Tá muito Flow Muito Blend Aqui Parece um Lago Meio Fantasmagórico Deve Ter jeito De fazer Isso O nosso Amigo Mostra Eu não sei Ainda Qual é A possibilidade Mas a possibilidade Existe Ok E depois É Na verdade Eu tô Com Aqui Agora Eu estou Com A aguinha Operacional Assim como As nuvenzinhas Que ficam Passando Tal Não sei o que Veja Agora A lagoa Funciona Tá cheio Tá cheio Mas Para um Primeiro Lago Primeiro Lago Do Cisne Nem Cisne Tem aqui Já tá De bom Tamanho Então Vamos lá Vamos dar um Play Aqui Só pra vocês Verem Eu tô fazendo Um pouco De hora Porque Realmente Pra ajustar Isso aqui Eu vou Precisar Cadê Minha Lagoa Lá vai O cara Quer ver Ele vai Andar Sobre a Lagoa Vai ser Muito Gozado Anda Sobre as Ondas Anda Puff Não Morreu É Tá Realmente Debaixo D'água Nosso amigo Play Novamente Puff Ask Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo Vídeo